Afastado da cidade, o local visa proporcionar a cura não somente física, mas também interior. O recanto Betânia, situado próximo à Tenda dos Morenos, é um convite ao auxílio do próximo por meio da espiritualidade e contato com a natureza. Veja a seguir. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Mas penso que talvez a grande diferença de Betânia, e é o que nós mais acentuamos, esteja na questão afetividade. Quem chega em Betânia, chega para ser amado. E a gente faz questão de demonstrar isso através dos pequenos gestos. Por exemplo, regra em Betânia, no mínimo, três abraços por dia. Ninguém vai dormir sem ser abraçado, ninguém sai das celebrações, ninguém respeita a regra. Essa regra eles desrespeitam sempre, porque em Betânia a gente vive se abraçando. Betânia nasceu de um sonho, de um projeto do nosso fundador, Padre Léo. Tudo iniciou quando Padre Léo era diretor de um colégio na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Muitas pessoas lá, muito jovens, na verdade, vinham procurar ele no próprio colégio, manifestando essa luta que eles tinham com a dependência química. A data de fundação foi no dia 12 de outubro de 1995. Esse ano nós estamos completando, então, 20 anos de Betânia. E a partir de São João Batista, que é a casa-sede, surgiu outras casas, e das quais uma delas, a sétima casa, hoje, é aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E a inspiração veio num sonho. Um sonho que eu tive há muitos anos atrás. E nesse sonho, e não falo de um sonho no sentido figurado, falo de um sonho no sentido verdadeiro da palavra. Nesse sonho me veio à mente, ou me veio uma solicitação, ou uma ordem, eu prefiro entender assim, para que tivéssemos e construíssemos alguma coisa em prol daqueles menos favorecidos. E veio até o nome, no momento do sonho. E o nome era que o local seria chamado, ou pelo menos deveria inspirar, o perfume de Cristo, que está escrito em dois corintias. Então, por conta disso, nós continuamos e estivemos sempre atentos, e queremos estar sempre prontos para propagar o perfume de Cristo sobre essa terra. É isso que nós, esse é o começo de tudo. Betânia era um lugarejo que se situava a três quilômetros ao norte de Jerusalém, e lá Jesus fez a base do seu ministério na Judéia, no norte da Terra Santa, no norte da Galiléia. E é muito interessante porque lá era uma colônia de leprosos. E ali Jesus gostava de estar. São várias as características que Betânia tem e que diferem no nosso trabalho com a dependência química. O primeiro delas é, desde o momento em que a pessoa chega até nós, o próprio acolhimento que nós fazemos a ela. Qualquer outro centro de recuperação, você vai sentir, as pessoas vão te falar, os coordenadores vão falar, aqui está um adicto, aqui está um ex-dependente, aqui está um viciado. Para nós em Betânia, aquele que chega, aquele que vem até nós é um filho. A comunidade Betânia, ela é uma comunidade que vive inteiramente de doação. Ninguém, a começar dos próprios consagrados missionários que estão a serviço da comunidade, recebem alguma coisa. Nós temos um, todo o nosso trabalho é feito voluntariamente. Então, os nossos filhos e filhas também, nenhum deles, para poder ser acolhidos aqui, uma das características é, você não paga nada. Então, as pessoas até se assustam, mas como assim? Porque a gente não quer que tenha diferenças da classe econômica. Conclusão, nós nos sentimos hoje muito mais donos daqui do que éramos no passado. e eu disse outro dia atrás para alguém no semáforo, ah, que bom que você fizer esse trabalho e tal, né? Onde que é? Eu falei, Betânia. Ele falou assim, ah, já ouvi falar, muito bonito. Eu falei assim, ele falou assim, vocês doaram? Eu falei, não, nós devolvemos ao dono. Então, eu falei para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E em chutes e pontapés, Vilfredo Silva entrevista o ex-jogador Ramirinho, que lembrou também suas andanças e experiências no futebol de salão. É logo a seguir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto